Perdi a fé em suas palavras Independente do que for falar Nem sei por onde eu andava Uma estrada sem asfalto ou cor E uma explosão Revelou um lado bom de uma tragédia Não gostar sofrer e esquecer as regras Quem quer ser assim? Eu não circo para festas Gosto de promessas Sei que eu não sou normal Mas eu prefiro assim Achei Achei Estou ficando sem tempo E quero só um segundo Para mostrar o que eu tenho aqui Sem mais de longas Corro em um caminho Quase sempre sozinho Esquecendo o quanto é bom Sem me preocupar Eu lamento se já deu a sua hora Se quiser me ver eu estarei lá fora Lá fora Eu não deixo a porta aberta Olho pela festa E esperando um dia Alguém olhar de volta pra mim Eu não sinto para festas Gosto de promessas Sei que eu não sou normal Mas eu prefiro assim Eu não deixo a porta aberta Eu sempre olho pela festa Eu não sinto para festas Gosto de promessas Sei que eu não sou normal Mas eu prefiro Eu prefiro assim Embora esteja só no fim Agora que eu te vi E vi você olhando pra mim É, é, é 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 Obrigado.